E aí Vamos lá matar os campos safado que é camperar safado pera aí Vai onde vocês estão calma aí Só desviar desses puto aqui no meio do caminho Ah viado Pera aí então Você quer né Pronto sua bicha Vamos lá pegar esses campos safado Vai camperar né fila da puta Vai camperar lá na cadeia seus viados Olha uma bicha correndo ali Mas eu quero esses daqui ó Essas bichonas aqui ó Primeira bicha Toma viado Segunda bicha tá gritando por quê Toma seu fresco E você Ah Quer atirar Toma bichona Aí seus bicha Campera aí Bando de viado Eita carai Fudeu grandão É isso aí Camper tem que morrer assim É isso aí